O que eu quero dizer é que quando eu drogo com a onda e desço com ela e tenho consciência que eu estou ali não para brigar com a onda nem com o mar, mas me harmonizar com ela, acontece um transe e a gente entra em uma... E aí E aí E aí E aí O que é isso?